A paz bendita do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, seja com todos. O nosso tema será Esperando Coisas Boas de Deus. De Deus não vêm coisas más, de Deus vêm coisas boas. Jesus Cristo disse no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 9 a 11. E qual que entre vós é o homem que pedindo-lhe pão o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Em Tiago, capítulo 1, versículo 17, está escrito Vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. É muito importante termos esperança no tocante às coisas boas. Em Romanos, capítulo 12, versículo 12, está escrito assim Deus pode mudar qualquer situação desfavorável. Não acredite em não-se e nunca-se e muito menos em impossíveis. Porque nosso Deus é poderoso para tornar os impossíveis perfeitamente possíveis. Ouçamos o que está escrito em Joel, capítulo 2, versículo 26. Comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo nunca mais será envergonhado. Deus procede com você maravilhosamente. Pode o diabo vir pessoalmente e dizer que não tem jeito, que não vai acontecer. Posicione-se e diga, saia da minha frente, Satanás. Deus disse, está dito, é nisso que creio. Quando alguém disser que você não vai conseguir, que algo não acontecerá em sua vida, enfatize, vai sim, em nome de Jesus. Viva uma vida de esperança, de fé, na certeza de que uma palavra do Senhor mudará todo o cenário, tornará favorável toda circunstância contrária. Tenha certeza que uma palavra de Deus, um toque apenas, uma palavra do Senhor mudará todo o cenário, tornará favorável toda circunstância contrária. Tenha certeza que uma palavra de Deus, um toque apenas da graça de Deus, pode colocar em sua vida alguém que vai ajudá-lo a levar a cabo o projeto ou o ministério com que tanto tem sonhado. Um toque da graça do Senhor vai colocar em seu caminho o amor que sempre almejou e pediu, moça. Um toque da graça do Senhor vai colocar em seu caminho o amor que sempre almejou e pediu, moça. Um toque da graça do Senhor vai colocar em seu caminho o amor que sempre almejou e pediu, moça. Um toque da graça de Deus abrirá caminhos nunca antes sonhados, trará bênçãos. Um toque da graça do Senhor pode transformar tudo, seja nas finanças, no casamento, no trabalho, nos estudos, veja cada circunstância negativa como temporária e não como permanente. E eu vou repetir, veja cada circunstância negativa como temporária e não como permanente. Você não deve admitir, eu sou infeliz, vivendo apenas momentos felizes. Diga o contrário, eu sou feliz, ainda que vivo momentos infelizes. Porém, sou feliz. Deus tem poder para mudar tudo à sua frente. Digam comigo, Deus tem poder para mudar tudo à minha frente. Acredito que esse ano será o ano da bênção de Deus, da restituição, da vitória, da salvação de seus queridos, do direcionamento de Deus, das coisas novas que ele tem para fazer. Não importa se já passamos quase que o ano, já estamos no final do ano. Não importa se chegar a faltar um minuto para afindá-lo. Você crê, você está firmado. Nosso Deus não atrasa e tem para fazer por você, para fazer por nós, tudo muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos. Aleluia! Cultive a mente vitoriosa e não vitimosa. Eu vou repetir. Cultive a mente vitoriosa e não vitimosa. Eu sou um pobre coitado, eu sou um sofrer duro, eu nasci só para sofrer. Nada para mim dá certo. Você não é vítima. Você é filho de Deus, herdeiro com Abraão, das mesmas promessas feitas a ele. Gálatas, capítulo 3, versículo 29. E se sois filhos de Abraão, sois herdeiros conforme a promessa. Se estás em Cristo, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros com ele, conforme a promessa. Aleluia! Aleluia! Você não precisa da piedade dos outros. Você precisa sim de um ato da graça, do favor imerecido de Deus em seu favor. Acredite! E algo bom vindo da parte de Deus acontecerá em sua vida. Você não pode nutrir uma mentalidade negativa e achar que algo bom e positivo vai acontecer. Se deseja coisas boas, pense em coisas boas. Arranque da tua mente tudo que é negativo. Tudo que é contra você, encha sua vida de esperança. Decore versículos que falem de esperança. Deu ter o nome o capítulo 3, versículo 24. Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Pois que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. Isaías, capítulo 44, versículo 21. Porquanto és meu servo, eu te formei meu servo. Meu servo és, ó Israel, não te esquecerei de ti. Pense nisso, pense na vitória. Louvado seja Deus por estas tantas e outras promessas que há para nós. O Senhor não falhou com Israel. Deus não falhou com Abraão. Deus não falhou com Isaac. Deus não falhou com Davi. Deus não falhou com Pedro. Deus não falhou com Paulo. Também não falhará conosco. Porque Deus nunca falha. Não seja prisioneiro de coisas negativas, de coisas ruins. Deus tem grandes bênçãos. Se o médico lhe der uma notícia ruim, lembre o que é impossível para a medicina, para os especialistas, é absolutamente possível para o nosso Deus. Deus está escrito em Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Deus, acredite no que eu estou pregando, acredite no que eu estou falando. Acredite que Deus está me usando ao teu respeito para dizer-te o que está em Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu farei coisa nova e agora sairá a luz. A luz sairá. O Deus que lá em Gênesis, no capítulo 1, quando havia trevas, ele disse, haja luz e houve luz. Deus fará uma coisa nova na tua vida. Haja felicidade, haja saúde, haja vitória, haja solução para esse problema no casamento. Haja porta de serviço aberta em nome, em nome de Jesus Cristo. Esse nome que estremece os demônios, esse nome que abala os alicerces do inferno, o ressuscitado filho do Deus vivo, que conquistou, que tem o poder sobre o diabo. Sobre a morte, sobre o inferno, sobre o pecado, sobre as doenças, em nome de Jesus Cristo, eu te declaro abençoado, abençoada. Amém. Amém.